Geral, Geral! A gente vai lá! Ai, afanqueada! Bom dia, bom dia! Tô! Tá geral rendido, levanta a mão pro alto e esse bicho é de manito! Tá geral rendido, tá geral rendido levanta a mão pro alto e esse bicho é de manito e medo! Oh! 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 Eita porra! Calvo, estou dando! Pistale 3! 2! 1! Pra começar, já amasso esses bosta Cê sabe que meu mano aqui, parça nóis é bom de ataque e de resposta Então, é a sagacidade depois dessa batalha cê vê quem quer o melhor de mochi de verdade Cê nunca me amassou, você é ceboso Na batalha de trio cê é famoso por formar mal famoso! Ae! Cê é o Moroca, você é comum, porque nem viva esse novo e sempre foge do X1 Ele nunca te amassou, cala a boca Só, no free... 3! Ele nunca te amassou Fica quieto! Eu, sim! Você lembra que se perdeu e na minha frente se fodeu 4! 4. Ele nunca te amassou Eu falo, eu sim Engraçado que não vale isso contra mim Uoooooooooooooooooo! 6! 5! Só quem cê sabe né truta que é que você não convém Eu somo com os famosos e cê não soma com ninguém Já que você não é nada ninguém te quer no trio Já que você não é porra nenhuma, vai pra puta que eu pariu Só que meu tio foi campeão no L&D, nós é homem Não me garanto com os outros, garanto com o próprio nome Depende de você, você é marrento Só que hoje se fudeu que o dia tá sangrento Eu sou marrento, cala a boca, parceiro tomou no cu pra você Vim batalhão de procura na mochila do Santoriú Aê! Fica quieto, seu inseto, que você apanha Eu sou marrento de freestyle e não tenho manha Na mochila do Santoriú eu acho que é osso Você tá na mochila do Ori, engraçado no meu bolso Por isso que eu vinguei, eu não pego com o famoso Eu faço mil de virar rei Eita, 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 eita Barulho pra bater, família Caralho, caralho Também te vim no round, também te vim no round Demorou Aê, família, barulho que eu estou mais acima do AX e do Raul Haki Atenção, barulho, pra quem gostou mais acima de Gizap e Debit AX e do Raul Haki Gizap e Debit Aí eu vou pedir mão daquele jeito Rápido, rasteiro Rápido, rasteiro, Will Levanta a mão pra cima aqui que eu estou mais acima do AX e do Raul Haki Daquele jeito Tem um metro e centavão eu já vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Onze é o número de vocês, né? Atenção, família, mãos pro alto Quem gostou mais acima de Gizap e Debit Vou começar daqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Quantos quadro de vocês? Aqui, ali, aqui, ó Ganhou daquele jeito Aí, Debit Debit que está pro A-zero E tudo que vai! Volta! Vem, vem, rapaz Vem, rapaziada Vem, vem, vem Vem, vem Tá crepido Aí, o bagulho, puxa Puxa Essa é a história O Anáquia de Chaba O Anáquia de Chaba O Anáquia de Chaba O Anáquia de Chaba Aqui o que vai acender Vai morrer ou vai matar Vai matar, vai morrer O Anáquia de Chaba Volta aqui na planta Vai ter aqui o quê? Vai, 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 vai Você ganha uma fita E já quer jogar na cara Mas infelizmente Sua rima não é rara Sabe por quê? Você é baba-ovo Ori te abandonou E hoje você sai chorando de novo Ele me abandonou Cala a boca, pássaro Que não custou caô Ae, se liga-se Que eu sou freestyleiro Quem jogou na cara Foi você, o feitiço Birampo do feiticeiro Nada a ver Porque você é um bosta Sabe por quê ele te abandonou De tanto que sofre Com dor nas costas De te carregar como mochila Seja ligeiro Quer falar dos outros? Sai do meu bolso primeiro Se cala a boca Se rimando me dá asco Ori abandonou ele E ele fechou com o seu carrasco Então tá tudo bem Cê sabe, cê apanha E nessa fita Mano vai ser melhor que lasanha Ele é o meu carrasco Na improvisação Cê nunca ganhou de mim Cê só ganha do fabão Ae, cê tá moscando seu cuzão É, pra ganhar dos outros O outro tem que tá bebão A batalha de autotune Foi nós no segundo round Cala a sua boca Que você é uma fraude Ae, se liga aqui A rima aqui é no critério Chorou pra ter terceiro E acabou perdendo de 3 a quero Foi nós sim E eu sei Mas lembra que foi eu e você primeiro E eu te abacei Então venham falando Você é amador Seu maior título é no fabão Que ele é apresentador Então cala a boca Faz o fabão Que ele rima melhor que você Mas então dá tudo bem Sabe que essa que é a fita Ganhar dele é difícil De vocês é babia Uou, uou, daquele jeito Terceiro Terceiro Oie, esse é barulho Contação, contação, contação Calma, calma Segura a caixa aí, irmão Tá meio equivocado Daquele jeitão, certo? Vou pedir a votação Porque todo mundo gritou De quem começou Pra quem terminou Para o que gostou Mais das imagens do Que zap, demite Certo Caralho, vocês estão muito bem Para o que gostou Mais das imagens do Antes do Raul Haki E para o que Quem vem Terceiro round Terceiro 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 Vem, rapaziada Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, família Família Só queremos ir pior Eu vou levantar a mão Do lado Ações, ações, ações Toda quinta-feira No mesmo local Isso é exer Central 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 Toda quinta-feira No mesmo local Isso é exer Central 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 Só que cê sabe mano que eu te mato, essa que é a levada Falou de jogar na cara, só que cê tá enganado Porque essa que é a fita, mano eu vou te dizer Quem que tava citando lá a batalha do RD E você nunca ganhou, eu aliado Mas o LD eu já tenho seis, se quiser te dou emprestado Porque cê é um boloca e sem problema Esquece o LD, me ganha aqui na resenha Só que cê sabe que eu te arranco os dentes Eu ganhei sim, a organização tá aqui, só que cê não tava presente E eu te explico, que cê tava vendo o Netflix Não tava presente porque apanhou para o Netflix Esse cara é um cuzão, agora cê é um idiota Porque quando eu tô presente, um ato se foca Ninguém deu como o seu resto de enferma Agora é o X1, só não vale entre as minhas pernas Cala a boca que eu não me desespero Se você tivesse presente, eu tinha ganhado de dois a zero Porque cê tá ligado, que cê tá no sapato Se você tá presente, adivinha, vira o meu pato Nossa, as ideias dele, se a casa cai Se minha mãe tivesse bigode, eu acho que eu tinha dois pais Entendeu? Eu faço o fim Eu sou MC, me contento agora, não com o X1 Só que cê cala a boca e sai do meu bolso Se cês tivesse dois pais, cê tinha dois pais pra dar desgosto Mas aí você apanha, então eu vou explicar pro C Porque quem é pai é que não manda o R.A.P. Tô desgosto pro meu pai, as ideias nada a ver Quem é pai, geral, sabe Se quem dá desgosto é você Parem no solatório, família Certo, família, rápido e rasteiro Antes que começou, pra quem terminou Parem no quem gostou mais acima do outro Certo Parem no quem gostou mais acima do Gizap Confirmando, família Atos Gizap Daquele jeito Que sabe que ele vai chegar no final, já fica Parem no co...